O que é isso? É ilusão, cê não tem inteligência Pode até tentar comigo, mas cê sabe, tem demência Até porque no rap eu sempre sou influência E com certeza vim pra causar sua falência Cê sabe, essa que é a ideia Quebrando esse cara perante toda essa plateia Oh, quebradinho Vamos que vamos, FBC na voz, 30 segundos, DJ, sorta Cê vai chegando agora, mano, achando que é frusil Só que agora eu vou te explicar Só fala que o bagulho é a educação do Brasil Porque cê acha que é só na escola que você tem que estudar Só que entenda, mano, que agora eu vou falando Que o pang é complicado e você deu falha Para de ser babaca e achar que só estuda na escola Eu estudo na escola, na casa e na batalha Porque cê tá ligado, mano, no momento Essa troca de argumento, mano, é pro sorrimento Tá ligado que moleque vai levar o pessoal pra o vento Só que cê não tem talento Mas eu vou falando então, cê tá ligado Que agora eu vou falando Um bagulho pode ser até sem beat Porque eu já te espanquei duas vezes Agora é a terceira, vamos brincar de headtrick Se ganhar hoje, pede música no Fantástico Barulho para Gafão Barulho para FBC Com a zero FBC, terminou, volta, sorta, DJ Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cê tá ligado aí, brave vou Que eu falo que só rima é fraca A música vai ser de velório com a morte desse babaca Cê entendeu qual é? Que agora disciplina Porque FDC com o Mike já vira uma chacina Cê tá ligado mano? Que agora eu tô falando Que o bang é complicado, essa é sem sequela Cê já entendeu que eu gosto de um playboy Agora é outro Eu vou te explicar meu truta como que é na favela Mas eu vou explicando que o bagulho é complicado Que agora vejo cê veio de condomínio Pena que só rima ela nunca sai certa E por isso mesmo que só rima a truta não tem o domínio Só que agora eu vou falando Não tem o domínio Só que FDC rimando, rimar com o domínio Olha esse trocadilho Pega, pega então Gaflou na voz Trinta segundos de resposta violentamente Aperta o play DJ Esse cara é fraco aqui já no sub-end Como sua mente se prende Estuda na escola, na rua E como com certeza cê sabe cê não atua Até porque cê merece um burro Estuda em todo lugar e ainda continua burro Até porque cê sabe no caminho Cê fala de domínio Eu tô com o flow do Ronaldinho, cuzão Então pega essa fita Domínio de primeiro Cê sabe que comigo se limita Olha como que a rima aqui não é bacana Cê faz rap por arma Porque cê só quer flama Então aqui é sem suporte Até porque cê sabe que o ataque A bala que sai forte Até porque cê sabe que sua boca se cala Minha rima é tipo uma bala Que veio e te abala Barulho para a FBC Barulho para a Gaflou Terceiro round Tá, peguei vocês Então é isso Terceiro indecisivo Round bate e volta FBC na voz DJ Sorta Ah não, é o DJ Caramba Agora Entenda meu mano Só que agora eu te falo Até eu falei que cê veio do luxo Tem rima Ronaldinho Mas não é porque é bom É porque cê tá febua Tá doente no bruxo Se entendeu Só é que agora eu te falo Aqui na sessão Fica o Ronaldinho Meu trouxa Cê tá rindo No pegado Por isso é um bruxão Só que agora Eu vou falando O meu valor é complicado Não é bruxo Eu faço a história Só que o senhor é hipótese Mata esse babaca Faz o velho pra ficar Simpando pra ter filóia É tipo Ronaldinho Essa história Só que a FBC Que manda rima aleatória Então pega a visão Já pode crer É tipo Ronaldinho Só que cê é o tubão Aqui no rolê Essa que é a fita Que eu já mando Até porque cê tenta Mas a rima não é bacana Cê pode até tentar Mas evite de trap E agora Acabou na caçabana Tá ligado mano Com o bagulho Eu vou chegando Vou rimando Tá ligado Tudo aqui é cabuloso Você fala tanto Dei Ronaldinho Que uma entrevista E você vê minha rima Invejoso Só que agora Eu vou falando Com o bagulho É complicado Que eu vou chegando Mas eu de feliz Tá ligado Você vê minha rima Fala que é bom Tá ligado Eu te ensino de arima Assim Cê é tipo música de velório Não é disputa Cê tinha falado É aquela que ninguém escuta Porque cê sabe Mano Aqui no proceder Só escutou uma vez E é hoje Que cê vai morrer Tá ligado Mano Que agora Eu vou mandando Com o bagulho Com o pecado Eu vou representar na rua É a música que ninguém escuta Qual? A sua? Tá ligado Que agora Eu vou mandando Com o bagulho Com o pecado Eu mando Cê é neurose Da hora Essa música Não foi boa Cê escuta A parte do AF Senado A parte do AF Dezenosa Regresso Aquele que critica Mesmo que paga pau Quando fazer sucesso Então cala a boca Cê é otário Fala do meu som Mas não compete De novo vocabulário Caramba Eu só foi pra frente Avançadaça Barulho para a FBC Barulho para a Gaflou FBC Gaflou Eita caralho Mais rum Barulho para a FBC Melhorou Barulho para a Gaflou FBC Tá na próxima